Oi, 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 gente! Hoje é dia de gravação e o vídeo de hoje não é sobre sessão de ajuste de casos de pacientes, é um vídeo dos bastidores, que é o que vocês gostam de acompanhar. Então hoje eu tô na unidade do Morumbi e a gente vai mostrar pra vocês coisas que a gente não acaba mostrando, os erros, a minha preparação, os produtores aqui, quem filma, quem não filma. E acho que vai ficar muito legal, muito diferente. Vamos lá? Essa daqui é a entradinha. Olá, boa tarde. Como eu disse no comentário, a gente tá no Morumbi, que é a unidade que eu acabo cuidando. A gente vai pro 26º andar, que já é aqui, vamos entrar? Mostrem vocês, meninos, olha a minha equipe. Eduardo, Thiago, Yugi, Yow! Olha que chum lindo. É, hoje tem gravação pro Reels, tem um vídeo que eu vou fazer com uma amiga minha, é de ASMR, e esse vídeo de bastidores que eu quero mostrar pra vocês como é. Então desse lado aqui é todo o Morumbi, todo o que era o Kira é desse lado. Basta de longe, vê se vocês conseguem ver um S de coluna aqui, ó. Consegue ver uma coluna? Aqui, ó, a parte mais clara é uma coluna. Bem-vindos à unidade do Morumbi, esse daqui é o Leão, hein, meu amor, hein? Vai estar. Tá vendo assim, hein? Minha recepção, minhas plantas, minha salinha. Vou mostrar pra vocês o que eu faço quando eu chego. Geralmente eu deixo a minha bolsa aqui. Hoje eu vou ligando o computador também pra ver como é que tá a minha agenda do dia. Vamos lá, vou mostrar pra vocês a clínica primeiro e a gente começa. Olá, boa tarde. Pra cá é a sala de maço e pra cá aqui são as salas de Kiro. Deixa eu ver quem que tá aqui. Ah, tamo filmando, pegando vocês. Aqui é a cozinha, o Rô é Kiro, o Carlos é um maço, o Fer é maço. É o famoso bolo dele, famosíssimo. Aqui é a nossa área onde a gente fica comendo, né? O que a gente mais faz de melhor é comer e fofocar. Ah, então, aqui é o nosso cantinho. Quando a gente não tá atendendo, a gente tá aqui reunido, conversando. Riki, say hello! Oh, hi-oh! Hi-oh! Ó, e aqui a salinha de vocês, de montagem, né? Que a gente deixa todo o equipamento, é muita coisa. Dor nas costas, não tem mais porque agora são ajustados sempre. A gente chegou pra mudar a vida de vocês. Algumas coisas a gente deixa aqui, que a gente vem gravar um dia depois do outro, então a gente deixa pra ser mais fácil. Aí tem um monte de lente, tem umas que a gente tá usando agora, tem outras na do Mala. Aí aqui a gente coloca as luzes, os pipés, quando a gente precisa gravar o gimbal. Ali é uma luz que a gente já deixa montada porque é mais fácil pra gente, quando tem gravação aqui, porque é o tamanho da luz. Aí tem outra bolsa com mais lentes. Ali é o Tiagão, gravando. Vocês acham que é pouca coisa, galera? Vamos valorizar os vídeos que a gente posta, pelo amor de Deus. É muito trabalho. Vamos lá. Bom, hoje como é um vídeo de bastidores, eu quero mostrar pra vocês também até o que eu faço antes de começar um vídeo. Eu arrumo meu cabelo. Mentira. Eu tenho um amigo meu que é coach de voz e ele me assistindo no vídeo do YouTube, ele falou sobre a minha adicção, sobre a abertura da minha boca, que dá pra melhorar. Então hoje a gente vai fazer uma chamada de vídeo com ele, ele vai me passar alguns exercícios antes de começar o vídeo, que é isso aí que eu quero que vocês vejam também, acompanhem o processo de toda essa preparação que a gente faz, eu pelo menos, né? Faço antes de filmar pra vocês. Então valorizem também esse vídeo pra mim, por favor. Agora, deixa eu ver se ele tá online, né? Gente, a chamada de vídeo que a gente vai fazer é com o Cauê. O Cauê é um amigo pessoal meu, mas assim, mega talentoso. É uma admiração enorme com ele, super profissional. E aqui eu tô mostrando no Instagram dele, ele é facilitador da comunicação, né? Então ele ajuda as pessoas a se comunicarem melhor, a falarem melhor, que eu tô precisando, você vê como a lagueira vem. Voz cantada, voz falada, autoconhecimento. É professor de canto e preparador vocal. Olha só quantas coisas, né? E aí agora a gente vai fazer uma chamada de vídeo com ele, porque a gente vai fazer alguns exercícios de voz, de abertura, que aqui é ruim, tá bom? Então é isso, eu quero que você me acompanhe em toda a sua preparação que a gente faz antes de gravar, tá bom? Vou ligar, hein, galera? Oi, amor! Lindo! Tô vendo você? Ó aqui a galera. Tudo ótimo. Quero que você fale um pouco do que você percebeu quando você me viu assistir, me viu, né? Da minha fala, das minhas dificuldades, o que a gente pode melhorar na hora de eu gravar o vídeo. Tá bom. Amor, quando a gente vai se comunicar, quando a gente vai se expressar, é muito fácil ao longo da nossa história a gente ter níveis de repressão que vem dentro da nossa personalidade, dentro da nossa criação. Isso todo mundo tem. Isso fica expressado, isso fica gritante na nossa fala. E o que eu percebi um pouco em você? Que você tem o lugar da sua articulação tempo-manipular um pouquinho travado. Talvez muito por resquício de ter sido tímida em algum momento em sua vida. Muito. Ninguém imagina, né? Talvez não achar importante aquilo que você fala por achar que você talvez não tenha tanta relevância contra outras pessoas. A gente aprende um pouco isso, né? De que, às vezes, a nossa opinião, a nossa fala, ela não é tão necessária. Então a gente vai reprimindo isso. Então, o que eu mais percebi é esse lugar onde você reprime essa articulação e um outro lugar que é que você deixa um pouquinho a sua voz um pouco escura, deixa a sua voz um pouco para trás, deixa a sua voz um pouco recuada e você fica um pouco mais séria, né? Por conta dessa constrição que você faz tanto de articulação quanto de voz, você perde a sua naturalidade, você perde a sua esponibilidade. Então você vem para um lugar mais formal que trava um pouco isso, que é um lugar um pouco mais profissional, eu entendo. Mas você deixa a Carol um tiquinho escondida, um tiquinho para trás, porque talvez a Carol não tenha a segurança que você precisa como criotraxista, como comunicadora. Então, o legal do exercício é a gente conseguir soltar toda essa musculatura para que a Carol seja a profissional e a Carol nunca escondida atrás da profissional. Deu para entender? É perfeito, né, gente? Pelo amor de Deus. Eu falei que ele não era apenas coach de voz, é muito mais. Deu uma aula que falou sobre a minha personalidade. Olha só que incrível. Poxa. Por movimentos, né? Eu quero. Bem básicos, assim, para a gente conseguir soltar, para conseguir gravar e conseguir, agora, com esse seu feedback, além do exercício físico mesmo, um exercício mental, né, para mim. A gente pode fazer cinco inspirações, a gente vai inspirar pelo nariz e soltar pela boca, tá? Então, a gente vai muito calmo, amor, e aproveita esse tempo. Perceba que quando o ar entra, ele relaxa o seu corpo. O seu corpo precisa disso. Ele é muito bem-vindo quando ele entra. Pensa que ele é um convidado que você queria muito que fosse para a festa, sabe? Fique bem disponível para esse ar enquanto ele entra. Faz isso num tempo um pouco mais profundo. Não precisa ficar pensando em tempo, em velocidade. Deixa isso levar o tempo que você achar necessário. Deixa o seu corpo te contar qual é a velocidade que o seu corpo quer funcionar hoje. Ok, meu amor. Muito bom. Bonitinha. Aí, o que a gente pode fazer, Carol? Como a gente pensou na sua TM, a gente tem dois exercícios que a gente pode fazer de forma complementar. Aqui a gente vai fazer um humming. O que é o humming? É um som nasal. O ar vai sair do nariz, ou seja, aí vai estar de boca fechada. Só que a gente vai mastigar porque a gente quer esse daqui soltinho. Então, a gente vai fazer um... Os exercícios de cantor são engraçados. Ele passa vergonha ou humilhação ou outra. Então, você vai fazer um caminh bem gostosinho, bem confortável, de forma bem amorosa com o seu corpo. A gente vai mastigar com o som. Hum... Faz até acabar o seu ar. Acabou o ar. Respira e faz mais uma vez. Agora, Ká, presta atenção que você está fazendo numa região um pouco grave. Você fala um pouco mais agudo que isso. Quando a gente vai pro agudo na nossa voz, a prega vocal fica alongada. E é bom que a nossa musculatura alongue, já que a gente está pensando em deixar a nossa musculatura pré-disposta para alguma coisa. Então, tenta fazer um pouquinho mais agudo. Isso. Nem sabia disso. A gente vai fazer o seguinte, amor, com o dedo dobrado, você vai colocar aqui, ó, entre os dentes, sem morder, tá bom? Tem gente que usa caneta, eu não indico a caneta, porque a caneta é dura, ela sobrecarrega a nossa ATM. Então, ou o dedinho, ou a bolha, é durosa, ou bolinha de dopor, vai colocar o dedo e vai contar até 10 para mim. pensando em articular bem. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Isso! Ótimo! Essa soltura, amor, é legal da gente ter sempre antes da gente fazer qualquer coisa, tá? Então, a gente fez esses exercícios, que na verdade, era para tecidão só. E agora, eu vou te dar um outro, que é, a gente vai colocar a língua no alvéolo, atrás dos dentes de cima. Isso! Você vai fechar a boca e vai fazer um raminho de novo. Só que agora, a gente vai deixar a mão no nariz, eu quero que você sinta esse som bastante aqui no nariz, ó. A vibração, né? Vibrando no nariz, vê se você sente mais agudo. No nariz especificamente. Esse você pode fazer, então, ó, para você entender como vai ficar as nossas férias. Cinco inspirações e cinco inspirações. Aí, você vai fazer cinco raminhos mastigados, ok? Conta até dez, com o dedo dobrado. Se você sentir facilidade, vai com dois, amor. Ok? Um dedo ou dois. E depois, você vai fazer, para mim, cinco fonações prolongadas de raminho com a língua ali atrás do chão, da boca. É como se fosse falar Natália. A língua do na, na, na. Tá lá em cima. Na, se deixa ela. Na, 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 é o som de N mesmo. Tá. Então, essa produção a gente está mexendo com mobilidade da sua articulação dentro do mandibular e com seus sessionadores, para a gente ganhar mais volume da sua voz. E é legal da gente pensar, amor, que a nossa audição é melhor para esse tipo de som, sons mais que deixou nos seus lados na nossa musculatura social, é mais fácil da nossa audição escutar. A nossa audição, ela é melhor para os sons mais agudos. E a sua voz é uma voz aguda. Só que às vezes na gravação do vídeo você agrava um pouquinho elas. Então é melhor que você leve ela para os agudos e daí se você for agravar, ela não vai agravar tanto. Tanto. A gente dá essa compensada no aquecimento. Total sentido. Eu amei, gente. Nossa, era para ser mais simples, ele é perfeito. Completo. Espero que você veja a diferença nos meus próximos vídeos. Gosto, vamos lá. Um beijo, meu amor. Muito obrigada. Obrigada pela participação. Um beijo. Tchau. Tchau, tchau, gente. Então, gente, agora estou pronta, preparada, aquecida. Estou só esperando a minha amiga chegar para a gente terminar de gravar os vídeos. A gente faz muito mais outros vídeos, então segue a gente no Instagram, na Quero Quiro, que os outros paralelos estão lá. Isso daqui foi só uma demonstração dos bastidores que a gente tem, toda a preparação antes, tanto minha quanto da equipe, que eles são maravilhosos, atenciosos, material de ponta. É tudo para entregar o melhor para vocês. Eu espero muito que vocês gostem, a gente faz com muito, muito carinho. Deixa o like, comenta, me deixa um recado para eu ler, porque eu adoro receber o carinho de vocês e compartilha, ativa o sininho, se inscreve, tudo eu sei que vocês estão acostumados a escutar. Tá bom? Um beijo. Tá ótimo. Tudo bem, gostei, cara. Atriz. É bom Gui. Gosto de ir. Gosto de ir.